Descubra o modo correto de como se fazer um orçamento de uma obra de steel frame. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso e bem-vindo ao mundo do steel frame. Cara, eu já trabalho com steel frame já tem 12 anos, acho que vai fazer 13 daqui a pouco. E se tem uma coisa que eu sei fazer é orçamento, é muito importante você saber fazer um orçamento. Preciso, porque eu digo que não existe negócio sem venda. A primeira etapa de qualquer negócio é você conseguir clientes e sem clientes não tem negócio. Como é que você vai fechar um negócio? Com preço, né? Normalmente é orçamento. Então muitas pessoas ficam nisso e lendo como é que é o orço, como é que é estimativa, como é que é preço. Eu vou te dar uma dica agora muito importante e eu quero que você anote isso. Se você tem um cliente ou então se você está conversando com alguém interessado em construir steel frame, é mania de brasileiro. O brasileiro quer saber quanto custa. Não sabe qual é o tipo, não sabe qual modelo, é igual o carro. Ah, quanto custa aquele carro lá? Não sabe se o carro é turbo, é automático, é 4x4, se tem ar-condicionado, ele só quer saber quanto custa. O brasileiro gosta disso, o brasileiro gosta de preço. E é muito importante você, para entrar no mercado, você ter esses preços. Então a primeira coisa que eu vou te falar. Estimativa a gente dá por metro quadrado. Nunca dê uma estimativa certa. Porque muitas vezes você não sabe se o projeto daquela pessoa vai ter aquele tamanho ou não vai ter aquele tamanho. Então se você falar, olha, aquela casa lá é 50 mil. Mas você não sabe se aquela casa tem 50 metros quadrados, 100 ou 200. Então nunca dê o preço fechado. Trabalhe sempre por metro quadrado. Porque se você dá um preço fechado, o seu cliente vai ficar com aquele preço fechado na cabeça dele. Vai grudar aqueles 50 mil na cabeça dele. E ele não tá nem aí. Se a casa dele tem 50, 100 ou 200. Dá um parâmetro pra ele. Olha, uma obra de steel frame pode custar... E aí agora eu vou te dar o pão do gato. Fechou? Númerozinho mágico. Uma obra de steel frame pode ser o mesmo preço que uma obra de alvenaria. Pode ser até a mais barato. No steel frame, muitas pessoas cometem um erro de achar o quê, né? Que o preço do material é caro, então a mão de obra vai ser cara. Não. Diferentemente de uma obra de construção tradicional, né? Quando a gente tem construção tradicional, a gente tem aquela ideia da proporção 50 a 50, né? 50% de material, 50% de mão de obra. Então se uma construção custa mil reais por metro quadrado, 500 reais de material e 500 reais de mão de obra. Quando a gente trabalha no steel frame, não. Essa proporção muda. Na grande maioria das vezes, você vai ter a proporção de 80 a 20. Em que você vai estar gastando 800 reais de material e 200 de mão de obra. Ah, Helena, pode variar? Olha, vai ficar 80 a 20, 70 a 30. Dificilmente você vai ver alguma proporção que dá 40 a 60. Cara, é impossível. A maior diferença que você pode ter vai ser... Vai ter 700 reais de material e 300 de mão de obra. 80 a 20 já é bem usual. É o que a grande maioria do mercado trabalha. E 90 a 10 é quando você tem construção top. São só aqueles materiais top. Caro pra caramba. Guarda isso pro seu cliente. Pode bater na mesa e pode falar, olha, o preço da alvenaria eu bato no steel frame. Você tem que falar pro seu cliente, olha, você vai ter um desembolso financeiro bem maior pra compra de material. Em compensação, você vai ter um desembolso financeiro bem menor pra mão de obra. Essa parte do orçamento é muito importante. Porque trabalha sempre com metro quadrado, não dá preço fechado. Projetos mudam, detalhamentos mudam, tamanho muda. Você não sabe o que gravou na cabeça do seu cliente. Quando você trabalha com metro quadrado, ele já sabe. Cresceu, opa, aumentou o valor. E grava essas coisas da proporção. Deixa claro pra ele, olha, você vai gastar mais de material, mas você tem que ter em mente que são materiais de melhor qualidade, com melhor durabilidade, com mais garantia, com melhor desempenho térmico, com melhor desempenho acústico. E você que é montador, não fica com aquilo na cabeça. Ah, então eu tô ganhando menos dinheiro, essa proporção é menor. Cara, não é isso. Tenha em mente de que você vai estar construindo de maneira rápida pra poder estar pegando outra obra em seguida. E que você vai estar lucrando muito mais rápido do que outras pessoas vão estar lucrando. Eu brinco, né, que o cara que vende uma obra a 500 reais um metro quadrado, ele vai ganhar muito menos dinheiro do que o montador que vende uma obra de steel frame a 300 reais um metro quadrado. Por quê? Porque o montador de steel frame, ele vai fazer aquele dinheiro rápido. Então, você pode ficar tranquilo. Montador, você vai estar ganhando no 70 a 30, tá certo? Então, essa dica que eu deixo pra você de orçamento, vamos trabalhar por metro quadrado. Isso é muito importante. Não passa um preço fechado certinho, porque tamanho faz diferença, solução faz diferença, definição dos materiais fazem diferença. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. Não deixa de curtir nossa página aqui no YouTube. Não deixa de dar o seu like aqui embaixo no vídeo. E tem o link também do nosso super grupo de WhatsApp. Exatamente, você clica e você vai receber notícias exclusivas que ninguém mais está recebendo no restante do mercado. Fechou? Tchau, tchau. E até a próxima.